Armazém de Minas é a oportunidade para decorar a sua casa. Lembrando que são três endereços, mas essa unidade que a gente está na Lapa é limpo estoque. Eles estão mudando de endereço, então quer dizer, a oportunidade é para você. Receberam, aliás, estão recebendo um lote de mesas. Com certeza. Diversas mesas com modelos diferentes, medidas diferentes, acabamentos diferentes. Toda loja você encontra descontos até 50%. Vamos dar um exemplo nessa mesa, Rose? 599 reais. Mesa a partir de 599 reais. Agora vende demais e é o armário vitrine de 1.520. Nossa senhora, 50% de desconto. 760 reais. Agora tem novidade, eu negociei aqui com a Rose e viu no nosso programa. Grátis o vidro. Viu, só falar que viu no nosso programa. É uma baita oportunidade mesmo. Lembrando que eles têm frete aqui próprio, sob consulta, é claro. E tem a unidade que a gente está gravando que é limpo estoque aqui na Lapa. Rua Coreolano, 1772. Dá a ligar, Rose. 3801-9301. Mas tem unidade no Parque São Domingos e na Vila Madalena, é qualidade. Armazém de Minas. Com certeza, 17 anos no mercado para você.